Música E aí pessoal, o Enio Augusto do Puro falar em corrida em breve Vamos embarcar rumo a belo horizonte Música Bem amigos do Puro falar em corrida, desta vez não estou atrasado Desta vez é a última chamada, mas está tudo dentro do tempo Ali ó, Florianópolis Vamos rumo a Viracopos, Campinas e daí para Confins Música Música Estamos na correria para chegar e pegar o ônibus executivo O Sérgio Rocha e o Nishi estão lá na frente E eles vão segurar o ônibus para mim Vamos lá, vamos lá Música Olha o que eu encontrei no ônibus aqui pessoal É mentira, a gente não está em Belo Horizonte Na verdade a gente está lá em Florianópolis Florianópolis? É, a gente está em Florianópolis Vamos pegar a praia aí, tá bom Ah viu só? Aqui tem bora Já estamos em solo belo horizontino Pegando as malas Saímos do ônibus executivo Agora pegar um ônibus E ir para a nossa hospedagem Estamos aqui esperando a condução O Sérgio e o Nishi me abandonaram Foram a Peppa Hotel Enquanto isso eu espero aqui Vamos esperar Música Ó pessoal, fomos recepcionados com um bolo de... Formigueiro Formigueiro E com pães de queijo Que já acabou, né? É que estamos comendo os pão de queijo Ó, pão de queijo, pão de queijo Muito bom Super low carb Essa viagem vai ser totalmente low carb Hum Música Estamos aqui No bar Bananeiras Um boteco aqui É boteco ou bar? É, tanto faz, né? É um barzinho aqui em Belo Horizonte Vamos ver o que temos aqui Música Estamos aqui no Bananeiras Bar E vamos comer... Pastel de angu Pastel de angu, exatamente Eu não sei o recheio dele ainda Mas a gente vai descobrir Curtido Vamos experimentar agora o pastel Hummm Ó, tá saindo até a fumacinha, ó É de carne? Eu acho Muito bom Agora vamos comer Música Música Olha o N comendo Um pastelzinho de angu Muito bom Olha a bezinha que mais bonitinha Bebezinha Música 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 Tchau, tchau, tchau.